Aries, horóscopo do dia para o signo de Ares. Ariano, meu ser de luz, o céu fica tenso, sim, vai ficar um pouco tenso na parte da manhã com a lua e Plutão se desentendendo, por isso você vai ter que se virar para dar conta dos contratempos. Deve sim surgir alguns contratempos na parte da manhã, tá bom? Não é melhor momento para se arriscar, mesmo que seja na área pessoal. Atenção, pode ser uma furada, tentar algo diferente no visual, investir em roupas diferentes, do seu estilo habitual ou qualquer coisa nessa vaga. Você corre o risco de não gostar do resultado e mais tarde ficar de mau humor, tá bom? Na dúvida, deixe para fazer isso mais tarde, especialmente se está pensando em cortar o cabelo ou fazer algum tratamento estético na pele. Atenção, no trabalho é melhor não confiar demais nos colegas, alguém pode viralizar abertamente alguma coisa que você falou, ou seja, vão querer te expor, Ariano. Depois, com a entrada da lua em escorpião, você poderá contar com a intuição para resolver qualquer pepino. A paixão tem tudo para esquentar e pode ajudar a fazer as pazes com o love. Se vocês dois quebraram o pau, quem está na pista pode se encantar com alguém. Essa paquera vai soltar faísca. Vem comigo, Ariano, palpite do dia 2, 74, 83. A cor é preto. E para você, de Ares, a combinação, o amor para hoje é Libra, Virgem, Leão e Ares. Libra, Virgem, Leão e Ares. Para você, Ariano, meu ser de luz. Se essa leitura fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilha, se inscreva no canal. E que seu dia seja abençoado com muita, muita felicidade, muito amor. Que quem você ama, te ama em dobro. Fale para você mesmo, ao acordar e antes de dormir, todos os dias. Eu escolho ser feliz. Eu escolho ser feliz. Gratidão sempre, meu ser de luz. Uma pergunta para você. Como está a sua vida? Você está passando por um momento que não consegue encontrar a luz no fim do túnel? Caos, desequilíbrio, às vezes o desespero. Isso em várias áreas da sua vida? Bom, se sua vida está sim e a resposta for sim, eu estou aqui para te ajudar. Que tal fazer seu mapa astral e descobrir travas na sua vida financeira, amorosa e familiar? Quem você ama, não te ama? Quem você achava que era a pessoa da sua vida, não é mais. Foi embora do nada. Brigas sem motivos. No trabalho, só brigas e desentendimento com chefes e superiores? Faça seu mapa astral 29,90. O meu WhatsApp está aparecendo na tela. Fale comigo, 29,90, boleto ou cartão ou pix. Vem falar comigo, promoção só este mês. Mapa astral destrava a sua vida. Astrólogo Maicon. Astrólogo Maicon. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho. Se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome. Siga o nome no YouTube e também no Facebook. Eu sou o Maicon. Aquele beijo de abençoado. E eu fui! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma